Música Música Estamos aqui com Jayce no estande da Maria E Jayce, eu queria que você falasse Para a gente o que você está achando do evento O que a Marítima trouxe diferente É, eu acho Importante esse evento, principalmente A Marítima como uma das maiores Patrocinadoras daqui É um evento que enriquece muita categoria Traz novidades, tendências de mercado Parcerias Que são muito importantes, né Então eu creio que um evento desse poderia ter Acontecido até mais vezes por ano Música Paulo, você que é responsável Pela diretoria da Marítima Paraná e Santa Catarina Eu queria que você falasse para a gente Como é que você vê a expansão da Marítima Na região sul O ritmo de crescimento da companhia Em toda a nossa região sul está sendo espetacular É, o momento da companhia É muito importante Agora que nós principalmente Saímos um pouco do foco Dos riscos empresariais De vida Estamos atuando fortemente No mercado de automóvel Aqui no sul O ritmo de crescimento Aumentou gradativamente E a gente está muito feliz Pelo momento que a gente está vivendo aqui E sobre o evento? O evento é sempre muito importante, né E Santa Catarina já é tradicional Em bons eventos Então a Marítima Como nunca se furtou A participar de nenhum evento Envolvendo o mercado de corretores A gente está aqui mais uma vez presente Muito feliz e muito gratificado Estar aqui com todo o grupo de corretores Obrigada